Olá, professor Ednardo, aqui na escola SkyMedia. A nossa aula de hoje tem tópico A, N e THI. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero orientar você que logo depois que você assistir a este vídeo, vá lá e faça os exercícios de PDF que já estão disponíveis para você dentro do site. Ok? Então não esquece, depois que assistiu a aula, faça os exercícios de PDF que estão no site. Você também tem disponível aí uma sessão chamada Listen and Repeat, que são frases dentro do tópico da nossa aula, onde aparece o A, o N e o THI, que você tem a chance de ouvir e praticar a sua pronúncia. Certo? Então vamos lá. Imagina que eu fale para você que tem um carro lá fora. Eu até tenho um carro aqui, que é isso. Então, eu digo para você, tem um carro lá fora. Você sabe que carro é esse? Não, né? Então pode ser qualquer veículo dentre todos que já estão lá fora. Então como esse veículo não é específico, eu vou usar A, que é um carro. Então eu vou usar o A quando eu me referir a alguma coisa em geral, que não é específico. Ok? Agora se eu quiser me referir a este carro aqui, N especificamente a este aqui, eu não vou mais usar o A. Eu vou usar o T-H-E, que é este aqui. Agora em vez de A-car, ele vira The-car. Eu vou colocar o som dos dois aí para você ver. Deixa eu colocar aí. Olha o som de A-car. Olha como é que fica. E olha como é que fica o som de The-car. Deixa eu colocar o som de The-car aqui. Olha ali, ó. The-car. 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 Tá? Então esse aqui é o som. Esse aqui é quando você usa para coisas específicas. E esse aqui é quando você não quer especificar nada. Fica o A. Tá? Mas onde é que eu vou usar o N? É aí que entra este aqui, ó. Esse aqui é uma laranja, né? Laranja em inglês é Orange. Então se eu quiser qualquer laranja, sem especificamente, nenhuma delas, sem especificar qual laranja, eu vou usar o N. Porque Orange começa com o som de vogal, que é O, Orange. Olha como é que fica aqui. Olha esse aqui, ó. Repete aí. An Orange. E agora, A-car. Deixa eu colocar o som dos dois para você ver como é que fica. Olha aqui, ó. A-car. 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 E o outro. An Orange. An Orange. An Orange. Parece que o A com o N, parece que o N fica junto da palavra Orange. Parece uma coisa só. An Orange. Vamos lá. Mais uma vez. Repete aí. An Orange. An Orange. E A-car. A-car. O N e o A significam exatamente a mesma coisa. É um só. Um entre todos que já existem. Então é uma laranja entre todas que já existem. E um carro dentre todos que já existem. Não é nada específico. Agora se eu quiser colocar específico, eu vou colocar o E-H-E. Olha o específico aqui, ó. Agora não é qualquer laranja e qualquer carro. É a laranja e o carro. Olha como é que fica Orange. Orange tem som de vogal. Então o D vira Li. Com som mais I. Li. Olha ali. The Orange. The Orange. Não fica The Orange. É The Orange. The Orange. E o carro? Car tem som de consoante. Então fica normal The Car. The Car. The Car. Mais uma vez, ó. The Car. The Car. E The Orange. The Orange. Isso aí. O The, o T-H-E, ele pode ser usado tanto para singular específico. Se for uma coisa no singular, se for um carro. Especificamente este carro aqui é The Car. Agora se ele tiver mais de um carro, pode ser The Cars. Ele pode ser usado em plural também. Já o A e o N não podem ser usados em plural. O N Orange não pode ser N Oranges. Não pode ficar no plural. Tem que ser só singular o N e o A. O T-H-E que pode usar no plural. Certo? Preste atenção nessas frases aqui. Acompanha lá comigo. Olha como é que fica o som delas aí, ó. Lê junto comigo aí. The Car. The Table. Que é a mesa. The Apple. O som de Apple. O som de vogal fica The. The Apple. The Book. The Airplane. The Orange. Então os que já estão sublinhados em azul mudam o som para The. Por quê? Porque Apple começa com o som de vogal. Airplane também começa com o som de vogal. E Orange também começa com o som de vogal. É muito importante a gente prestar atenção no som da vogal. Porque, por exemplo. Se eu pegar esta palavra aqui. Hour. Esta palavra aqui, ó. Hour. Repete aí. Hour. Hour. O som dela é H ou é som de vogal? É som de consoante ou vogal? Deixa eu colocar uma para comparar. Vou colocar aqui. House. Nós duas aí, ó. Hour, que é hora. E House, que é casa. Então repete aí. House. Que é casa, né? Agora, Hour, que é hora. A primeira, então. Vai de novo. Hour. E a segunda, House. Em Hour você não pronuncia a consoante H. Você pula direto e vai para a vogal O. E em House você pronuncia a consoante H. Então, aqui vai ficar an hour e aqui vai ficar a house. Olha, porque o som é que vale, tá? O som é que predomina. Então aqui fica an hour. Por exemplo. The class finishes in an hour. A aula termina em uma hora. Então aqui é an hour. E I live in a house. Aqui fica a house, porque o som é de consoante. Ok? Essa, então, foi a aula de A, N e T, H, E. Lembrando mais uma vez que você tem exercícios de PDF para fazer no site. Não deixe de fazer os exercícios de PDF que estão disponíveis. E consultar também a lista de Listen and Repeat. Tá certo? Nossa aula fica por aqui. Bons estudos para você. Até a próxima aula.